Oi pessoal, sou o Nathanael com mais um vídeo, hoje pessoal é mais um vídeo de Pokémon GO pessoal Sim pessoal, é mais um vídeo de Pokémon GO Pessoal, eu sei que tem não lado muito pra postar vídeos de Pokémon GO, não só de Pokémon GO Mas de qualquer vídeo com desafios, essas coisas assim gente Mas é porque eu tô, tipo, na correria, eu tô estudando muito, 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 muito mesmo Sabe, eu não tô tendo tempo, sabe, pra gravar vídeo Aliás, gravar vídeo eu tenho já um monte de vídeo gravado e reservado Porém, eu ainda, eu não tenho tempo, na verdade, de postar, entendeu Mas quando eu tenho um tempinho assim, eu posto, viu pessoal Aqueceu muita coisa, mas muita coisa mesmo, depois daquele episódio, gente Eu nem sei, pessoal, qual foi o... qual foi o último Pokémon que eu mostrei pra vocês Eu acho que foi o Best Broughty, Best Broughty, não sei pessoal Eu já abri mais vários ovos, gente Tá, tipo, muito legal Eu acho que o último que eu mostrei pra vocês foi o Best Broughty Aí sim, pessoal Eu capturei um rato, tá, um Venonate De... tipo, depois da gravação, né Depois do primeiro episódio Um rato, tá, um Venonate Tipo, é Ducky Um Magikarp Um Poliwheel Um Voltorb Inclusive eu já tô quase pessoal, olha Quase pra evoluir meu Voltorb pra Electrode Por quê? Porque eu fui no Shopping duas vezes, pessoal E nessas duas vezes Tipo, no Shopping só tem quase Pokémon elétrico A maioria dos Pokémons que tem lá é elétrico, gente Então isso é muito bom E esse é o episódio, pessoal Vocês já viram aí no título Mas eu vou falar aqui Esse episódio é o episódio das evoluções Sim, pessoal Eu vou cruzar um Lucky Egg E vou evoluir alguns Pokémons Que eu quero muito evoluir E vou devolver alguns também pro professor Então, um Magnemite Um PJ Um Minhau Um Voltorb Um Magnemite Um Tangela, gente Que até agora o Tangela é o meu melhor Pokémon O melhor Pokémon Um outro Magnemite Um Digpluff Tipo, tá cheio de Magnemite E Voltorb aqui, viu Um Rata, tá Um Rata novamente Um Pidgeotto Um Spearow Um Diglett Eu não me lembro Onde eu achei esse Diglett, gente Eu acho que foi aqui em casa mesmo Um Vulpix Gente, se a gravação estiver ruim Desculpa, tá bom Um Krab Um Caterpie Um Magnemite Um Pidgeotto Um Magnemite Um Voltorb Gente, e tem alguns ovos, pessoal Que eu ganhei Ou alguns ovos, não Alguns Pokémons Que eu ganhei de ovo Vou passando aqui Vocês vão vendo aí Os Pokémons que eu tenho Como, por exemplo Um Poliwag Gente, eu fiz uma gravação Só que eu não sei Se vocês vão ver Se ainda tá na câmera Eu já apaguei sem querer Eu já apaguei sem querer Eu tava fazendo uma limpa aí De vídeos Porque eu tinha vários vídeos Que eu já tinha postado E não tinha traído da câmera E às vezes sem querer Eu posso ter apagado Mas tem um vídeo Que eu vou mostrar exatamente Qual coisa vai estar passando No final Dessa parte aqui Que eu tô gravando Talvez passe esse vídeo Eu não sei Mas o primeiro ovo que eu abri Veio esse Poliwag Gente, que me deu Várias Candles Várias Candles mesmo Não foi 33, né Porque eu já Tenho provas Mas o meu primeiro Poliwag Que eu ganhei Foi de ovo E tipo 104 Se eu não me engano É o melhor até agora E depois Em um outro ovo De 5 km Esses dois foram Em ovos de 5 km Ganhei um Cubone E ganhei 10 Candles de Cubone É o único Cubone Que eu tenho também Em outro ovo Pessoal Tipo Em um ovo assim E gente Eu capturo Nem uma Eve Gente, vocês não sabem Quanto foi ruim De capturar Essa Eve Pessoal Porque tipo É Apareceu uma Eve Pra mim Só que ela fugiu Aí quando eu tava Saindo Tipo Apareceu uma Eve No radar No Nearby, né Aí eu Nossa, meu Deus do céu Tomara que apareça a Eve E apareceu, gente Eu dei a sorte Pessoal De ser uma Eve Muito boa Mesmo Nem a outra Que eu capturei Faz um tempo A segunda Eve Que eu capturei É melhor do que essa Essa Eve daqui Foi daí Foca, foca Essa Eve daqui Ela é muito boa Aí esse Zubat Eu ganhei um ovo De dois quilômetros E esse Machope Gente, eu já tenho Pra evoluir Para Machamp Já tenho Esse daqui Também foi um ovo De cinco quilômetros Ele me deu Ele me deu Exatamente Pessoal Vinte e três Candies Vinte e três Candies E tipo E só faltava três Pra eu poder evoluir Aí depois eu peguei Um outro Machope E deu pra evoluir No caso Uma É Um outro Machope No caso mais dois Machopes, né No caso Eu só precisava De um Pra evoluir Mas depois eu acabei Pegando dois Que apareceram dois Pronto Tá Deixa eu ver se tem mais alguma Assim, pessoal Esse Ratcake Eu não evoluí O Ratata O Ratata Eu não evoluí Esse Ratcake Eu achei na rua Tá bom Aí já É bom que eu já tenho A evolução do Ratata Mas não assim Eu vou fazer Porque hoje É o episódio das evoluções Né E aí Peguei também Um Exacruto E um Abra, pessoal Tipo A história desse Abra Ela é muito interessante Porque Eu só tava com Uma Pokébola Eu Aí eu tipo Eu Meu Deus Tomara que não apareça Mais nenhum Pokémon Porque eu só tenho Uma Pokébola E se o Pokémon fugir Se for um Pokémon Tipo Muito foda Muito bom mesmo E E ele fugir Eu não vou pegar Ele Porque eu só tenho Uma Pokébola Aí apareceu um Abra Aí eu falei Meu Deus Não Não acredito nisso Aí tá Eu vou tentar Eu dei uma Raspberry Pra ele E lancei a Pokébola Rezando Pedindo pra Deus Pra eu capturar E eu capturei Tenho dois Abras E eu tenho aqui Um Abra Achei um Sidra No mesmo local Que eu achei Uma Chope Achei uma Ah sim Essa aí Eu ganhei Eu ganhei também De ovo Eu ganhei também De ovo E eu ganhei de ovo Essa Eve Foi a outra Eve Que eu disse Tá vendo Aquela Outra que eu mostrei Muito melhor Que essa Em relação ao nosso EP E tá aqui Esse daqui Eu capturei Na casa da minha amiga E o estádio Gente A primeira coisa Que aconteceu Com a Eve Aconteceu Com o estádio Eu tava Saindo já De casa E apareceu Um estádio Aí ele fugiu Aí Aí sabe Fiquei triste Porque eu ainda não tinha Um estádio Eu queria muito Estádio Aí Apareceu também Na casa da minha amiga Esse estádio Essa Nidoran Pessoal Até hoje Não sei como Eu consegui capturar ela Porque tipo Esse Nidoran Porque esse é um macho Não é a minha não Tipo Foi assim Eu joguei a pokebola Nele Nidoran Macho E ele fugiu Tipo Ele saiu da pokebola E ainda fugiu Sabe Eu não consegui capturar Aí eu cheguei em casa Vindo os recentes E ele também não estava Tipo Ele sumiu 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 Porque Óbvio que ele tinha sumido Porque eu não tinha capturado Ele não estava lá Eu Realmente Eu não capturei O Nidoran Quando foi Ontem Cadê Nidoran Pera aí Nidoran Quando foi Ontem Pessoal Eu abri Porque ontem Eu fui na Orla Na Orla aqui Que tem muito Pokémon Bom E tipo Quando foi abrir o recente Tinha uma Nidoran E eu ainda não tinha capturado Nenhum Pokémon E eu fiquei Meu Deus Gente Isso daqui Eu não sei Como que aconteceu Esse Nidoran aqui Foi alguma coisa Que colocou Será que foi o jogo Pessoal Eu não sei Sério Eu não tinha capturado ele E ele apareceu De repente Assim Nos meus Pokémons Ele tinha um Ipinibel Eu capturei Quando eu estava Indo para a Orla Capturei Um outro Pikachu Agatão Seis Esquenta Esse Cio Também Capturei Quando eu estava Indo na Orla E Esse Ada Também Esse Doduo Também Eu não sei Se vocês já viram Pessoal O Dodrio Mas eu já tenho O Dodrio Também Aqui O Dodrio Eu capturei Quase no mesmo Local Onde eu capturei O Qual o nome Ai gente Eu esqueci Eu esqueci Pessoal O nome do Pokémon Mas eu acho que Na gravação Tem dizendo Mas eu capturei No mesmo Ah no Eevee Pronto Apareceu a Eevee Apareceu Os dois Dodrios Que eu tenho Ai pronto Eu capturei a Eevee A minha preferência Era pela Eevee Óbvio E depois Capturei Os outros Dois Dodrios Tá ai Nos Pokémons Esse Krabb Pessoal Vem em ovo Tá bom Esse Krabb Vem em ovo De 5 km Já tô quase Pra evoluir Ele Mas alguns Krabb Eu consigo Consegui um Paras Também Gente Que a primeira Vez Que apareceu Paras Eu confundi Ele com Krabb Como eu tinha Poucas As Pokébolas Eu não peguei Porque eu pensava Que era o Krabb Que eu já tinha Que foi quando Eu tava indo No ano aniversário Da minha bisavô Ai tá Depois é que eu fui Ver que eram Pokémons diferentes E que eu ainda Não tinha Ai então Eu fiquei triste Ai depois de um tempo Ele apareceu Pra mim Só que ele fugiu Ai dessa vez Quando ele apareceu Novamente Eu consegui pegar E gente Esse bubaçado Eu abri hoje Foi quando Eu tava saindo Do colégio Foi em um ovo De 2 km Tá bom E Tá aqui Meus ovos Olha Tem muitos Então pronto né Pessoal Vamos pras Evoluções Vocês já tão aí Há 11 minutos Esperando Pessoal Eu já estou Na metade Mais da metade Do nível 10 Tá bom Eu tô com 10 moedinhas Porque eu coloquei Um pokémon meu Em um estádio Deixa eu ver Quantos minutos Falta Pra eu pegar As outras moedas Vai lá Sair Colocar novamente Pessoal Não foi Tá bom Pessoal Não foi Não sei Olha A bolinha tá rodando Deve ser alguma coisa Na internet Tá aqui Pessoal Minha Pokédex Eu captei 51 E vi 54 Minha Pokédex Como tá Tira aqui Agora abre Meu Deus Hum Ok Então né pessoal Vamos evoluir Primeiro eu vou separar Os que eu tenho Pra evoluir Tá bom Vamos aqui Nem me azê Tá bom É que gente São alguns Não são muitos Entendeu Mas são alguns Tá bom Nossa Carro do gás aí Passando Olha o caterpie Eu sei pessoal Que não vale a pena Evoluir o caterpie Porque ele tá muito fraco Mas eu vou Evoluir Por causa Que eu vou ativar O lucky egg Tá bom O lucky egg E eu Já quero evoluir Mesmo que seja fraco Depois Eu vou tá E o caterpie Você encontra Qualquer local Então não tem problema Nisso não Então eu vou colocar Aqui o caterpie Em favorito Caterpie Em favorito Pra já saber Que é esse Que eu vou evoluir Gente Eu vou fazer a separação Aqui E eu já volto Tá bom Oi pessoal Estamos de volta Aqui Então vamos Evoluir Aqui Eu vou evoluir Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito pokémons Tenho pra evoluir Eu sei Ah Winston Mas você tem meia hora De lucky egg Você vai gastar um lucky egg Com nada Mas gente Eu quero muito evoluir Tipo Eu tô agoniado Por evoluir Esse pokémon Então seja o que Deus quiser Tá bom Pra gente posicionar Como melhor Então gente Lucky egg Já tá rodando Então vamos começar As evoluções Primeiro que eu quero Evoluir É o Magnemite Eu vou dar uns Powered up Zinhos nele Eu sei que ele não tá Tão forte assim Pra chegar No Magnetom De mil Mas Nossa 11 Que bosta Também Mas eu vou dar uns Powered up Zinho Pra ver se Pelo menos Ele tem Trezentos Vou dar só mais Um ou dois Powered up Olha Ele já tá Quase No máximo Mas não dá Pra eu dar Mais powered up Nele Então gente Então vamos Evoluir Yes Nossa gente Eu tava muito Acioso Pra ver A evolução Do Magnemite Muito Ai eu vou Perdoar qualquer Um que eu vou Evoluir Meu Deus do céu E é novo Na Pokédex Magnetom É Magnetom É Não é tão bom Assim Sabe Eu pensei Que ele ia vir Melhor Ia vir Seiscentos Oitocentos Mas tá bom Né gente Não vamos abusar Muito Né Pronto gente O outro É esse Machupe Eu vou dar Um powered up Nele Só um Ou dois Powered ups Vou dar Mais um Só mais um Pronto Ficou com Dozentos e sete E agora Vamos evoluir Yes Evoluir Machupe Para Machupe Yes Tudo isso Em Lucky Egg Depois eu vou Depois dessa evolução Eu vou até sair Pra ver se ele tá funcionando Mesmo Machupe Yes Minhas primeiras evoluções Pessoal E é novo Sabe Agora Infelizmente Eu preciso de cem Isso vai dar Muitos 337 Bom Magnetol Foi melhor Né Mas tudo bem Subi de nível Pessoal Nível 11 Ok 4.000 Feita Porra Nossa Gente Muito Bom Mesmo Dá O Voltor Aqui Já dá Pra eu Evoluir O voltor Para Electrode Então vamos lá Mais um Pokémon Novo Nossa Pokédex Ai gente Desculpa Eu nem coloquei a música Né Desculpa Olha Foi sem querer Mesmo Não foi nem a intenção 305 305 Pessoal É Cúbis Poderia ser Melhores Né Mas Né Não vamos abusar Muito Nossa É bem capaz De eu ainda Chegar em nível 12 Eu sei Eu sei que eu Infelizmente Gastei um Lucky Egg Pra nada Né Gente Porque eu só Tenho poucos Pokémons Pra evoluir Mais Muito bem Agora vamos pro PJ Vou fazer duas evoluções No PJ Uma é O Pidgeotto Que eu já tenho E outra é O Pidgeotte Que eu ainda não tenho Olha Eu tenho 64 Ficou muito melhor Não é E agora eu vou Evoluir Esse Pidgeotto Para Pidgeotto Meu primeiro Pidgeotto Eu não tinha ainda Um Pidgeotto Que ele está Na Pokedex 470 Olha É muito bom Ele Queria que Tivesse vindo Para achar Algum de mil Infelizmente Gente Olha Meu Deus Do céu Jesus Amado Nossa Gente Vamos agora Evoluir O Rata Tá Nossa Muito Gente É muito Infelizmente Pessoal É só Esses Entendeu Porque se não Se eu tiver Se eu tiver Um Pidgeotto Que eu Estou Chegava Nível 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 Hoje É Melhor Do que o outro Pelo menos Né Mas Tudo bem Eu acho Acho que eu já Estou em nível 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 12 Não Ainda Não Faltam Bem pouco Para chegar Nível 12 Falta mais Duas Evoluções Do Caterpie Se eu não me Engano Caterpie Vai virar Kakuna Eu acho Eu sempre Me confundo Gente Caterpie E o Ídolo Tipo As evoluções Entendeu Mas eu acho Que é o Kakuna Que o Caterpie Vai virar Não É o Metapode Hum Ok Metapode Não é O Kakuna Esse eu ainda Não tinha É Bosta Muito Bosta Nem Sei Pelo menos Não dá Para 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 Ficar Feio O Metapode Tudo Contribua Viu Tudo Contribua Para A sociedade Né Isso Contribua Pronto Gente Agora Minha Última Evolução O Iglo Esse É Kakuna Esse É Kakuna Certeza Absoluta E Depois Eu Vou Ele Para Biju Isso Kakuna É Kakuna Vai Para Biju Ok Gente Poderia Ter Vindo Melhor Poderia Mas Tudo Bem Pessoal Já Temos Essas Evoluções Aqui São Muito Boas Olha Gente Eu Já Estou Em Nível 12 Que Massa Olha Ganhei Great Ball Eu Não Tinha Pessoal Great Ball Nível 12 Aí Vamos ver Se o Shopping Agora Funciona To To Can Funcionar Né Shopping Tu Contribua Viu É Pessoal Será Será Se Eu Da Power Up Será Que Eu Ganho Tipo Né Tipo Pessoal Ao longo do Tempo A gente vai Achando Melhor A gente vai Evoluindo Entendeu Só Que Tipo Esses Eu Queria Muita Evoluir É Pó É Para Eu Não Ganho Experiência Ok Eu Vui Pessoal Eu Não Tem Mais Nenhuma Evolução Para Fazer Nenhuma Mesmo Nem Para Evoluir Magne Marte Não Isso Tem 10 500 Magne Marte Agora Tipo, o Krab é quanto para evoluir o Krab? É 50, estou com 36 Será pessoal que eu conseguiria fazer você no Krab? Vamos ver Eu acho que já deve ter passado Se eu tiver... Não Se eu tiver muito Se eu tiver muito Eu consigo Aqui Esse foi o de ovo Vai longe Não vai dar Não vai dar Porque só dá um candy Entendeu? Aí não vai dar Puxa Tá quase 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 Mesmo Para evoluir o Krab Para 190 Gente Nós temos um Nossa Gente, me diga que eu tenho Tenho dois incensos Será que eu vou pegar mais, gente? Incenso Eu vou Eu vou Eu vou usar Sei que talvez eu estou sendo muito burro Mas eu vou usar Eu não sei se vai aparecer Eu não sei se vai aparecer Eu acho que esse é o Alakazama Eu não sei se vai aparecer Mas se aparecer Eu vou ficar muito feliz Eu vou ficar muito feliz Parece o... O da Tini, gente Meu Deus do céu Gente, o pior que... Ai, meu Deus do céu Ai, peraí Pera Que... O... O... Gente É porque, pessoal Eu... Eu não sei, sabe, pessoal Gravar também essa outra posição Vai ficar por favor da Tini Gente Eu ainda não tenho a da Tini Valeu tipo Super, hiper, mega, pin Muito a pena Mas tipo O Alakazama Até agora é nada, né? Nossa Não tenho ainda o da Tini, gente Super feliz Então, pessoal Foi isso Qualquer coisa que apareceu Alakazama Eu vou